Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Já é sensação, já é sensação, cadê o beat? Já é sensação, já é sensação. Deboche. Vamos botar pra achar aqui, eu, Black Power. Olha lá o moleque fica rindo, mano, olha lá o cara dele lá com um chapéuzinho de... Ela vai te tomar no cu, rapaz? Ele fica rindo, mano, e o TG fica com um cara de noiado, mano, ali, olha lá. Ladrão. Eu sou ladrão, cara de noiado. Nossa, olha o demônio ali, o demônio ali de capacete ali, olha lá. Olha lá, faz o símbolo do demônio, faz o símbolo do demônio. Descredo, mano. O time adversário só tem dois, olha isso aí, ó. Parece tudo psicopata. Ah, eu sou psicopata, mano. Que isso? Eu já nasci como, parceiro? Eu já nasci como? Eu já nasci com as minications. Você é retardado por acaso? É captura, é captura? É, ué. Ah, não, galera, que isso? Lógico que é. É captura, mano. É captura, é captura. É captura, não é pra matar, não. É, ô, bestanho, tá matando. Você não sabe o que é pra fazer, não? Bicho, não sabe o que é pra gente tá, não joga. CRP infinito. Ó, o cara tá atirando aí, hein, mano. Ué, mano. Me mataram, né, parceiro? Você quer o quê? Mata quem te mataram. Aí não volta, não, né? Rapaz, eu tô nem aí. O time adversário é tudo igual pra mim. Não fede nem cheira. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. É, captura, você tem que entregar o carro no lugar. Que isso, mano? O que é aquilo ali? Eu não sei. Ah, mano, não precisa jogar isso aqui não. Sem zoar, não. Eu não explico como é que é, velho. Tem que entregar o carro. Tem que pegar essas maletinhas azuis aí, gado. Gado? Nossa, eu não sei. Essa parada de maletinha, nem eu sabia. Onde que tem maletinha? Maletinha verde, sei lá. Olha o tamanho desse avião aqui, mano. Caraca. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, tô vendo, tô vendo. Vai, Kaléo. Não é pra matar a mulher, pô. É pra buscar elas. Ah, é? Que elas? Nossa, que da hora, bia. É a maletinha que tem lá, preta. Ah, entendi. Ela tá me batendo. Sai daqui, doida. Mas é a maletinha preta. Entendi, entendi. Peguei, peguei, peguei. Vambora, vambora, vambora. Bora, entrega, tijão. Entrega, tijão. Tem que entregar lá onde a gente pegou os carros, né? Cala a boca, moleque. Tem que ter uma mulher batendo aqui. Sai daqui. Galera, bora focar. Que captura é rodada, tá? Ei, peraí, peraí, quem tá de carro aqui é o freio, freio, freio. O Lucão tá atirando nos outros aí, véi. Oi. Ô, Lucão, é captura, mano. Tem que pegar o carro e vazar. Não tem que ter que capturar, não, tá? Não tem que ter que capturar, não tem que ter que capturar, hein? É o quê? Captura! Mas, rapaz, olha aqui, a gente já entregou duas. Se vocês não entregar, vocês não vão ganhar. É retardado. Cala a boca, moleque. O Lucão é culpa, caraca. Vai daqui, piranha. Ih, véi, ô, desgraça. Atira não, galera. Não, mano, a gente doente do Duque é roubado. Acabou a bala. O cara tá fritão aí. Bora, bora, pega a baleta, pega a baleta, pega a baleta e vamos entregar. Eu vou matar todo mundo, o que se ferir? Eu tava atirando nas mulheres, véi. As mulheres estão em cima de mim aqui. Ô, vamos parar com isso aí, mano. Vamos parar com isso aí, mano. Eu tô tentando entregar as mulheres. Para, véi, para com isso aí, mano. Para com isso aí, para com isso aí, véi. Não, para com essa porra aí, meu irmão. Olha lá, olha lá, olha lá, a mulher do seu time aí, ó. Vocês puxaram o bonde aí, vocês puxaram o bonde aí, ó. Vocês puxaram o bonde aí, ó. Ela atirando aí, ó. O meu personagem foi e fez a ação de bater em tu, é isso. Tô falando da personagem ali, mano. A personagem ali, mano. A mulher grandona aqui, véi. Essa mulher grandona tá me batendo, ó. Mano, mano. Presta atenção. Presta atenção. O quê? A gente, a gente tá capturando. Para de matar, caralho. Para de matar, caralho. Isso é surdo, mano. Só isso. Pô, mano, na moral, os caras tão matando ainda, mano. Vamos botar pra expulsar, vamos botar pra expulsar, mano. Já falei, meu caralho. A gente puxou pra gravar com nós, vai ficar de... O que, mano? Ô, banderice? Eu tô entregando a pé aqui. Mas tá matando do quê, mano? Nossa, entreguei. Eu tô entregando pra caramba aqui, meu passado. Você já tá? Dois, mano. Dá um mod de Uber aí, rapidão. Ixi, mano. Já tô longe de você, mano. Vou ter que pegar o helicóptero, então. Entreguei. Falta só um no nosso time. Já estamos lascados. Falta só um no nosso time. Falta só um. Falta só um não. Falta dois. Sai, 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 pega a verde e entrega na alugina. Sai, 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 boa, moleque. Não, é que tu é bater na alugina. Boa, moleque. Boa, moleque Johnson. Bora. Vambora. Sem viadagem, sem viadagem. Agora a gente entrega do lado esquerdo, hein, galera. Agora a gente entrega do lado esquerdo, hein. É claro. Mudou o lado de entregar, hein. Mudou o lado. Fica atento, fica atento, fica atento. Fica atento, fica atento. Fica atento do lado, fica atento do lado, mano. Tá, eu tô travado aqui. Não, não. Trava mesmo de começo, mas depois volta. Bora, 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 bora. Bora, cara, você quer ver essa porra, velho? Ó, ó, o Zé Graciel. Vambora, vambora, que agora vai ser acirrado, mano. É verdade. Ah, qual é, Cris? Não, mas só foi pra vingar o Duque. Ele foi só pra vingar o Duque aí, que ele fez. Nossa, denuncia. Faz um B, ó. Ai, vai pro Vigão do TJ. Que isso, mano? Tá, ô, a bosta tá na porta aí? A bostinha tá na portinha? O cara tá com pressa, velho. Caraca, velho. Aqui tem que ser agilidade, parceiro. Agilidade não é questão de... Não posso andar nem no cão. De pressa não, parceiro. Aqui, ó. Carro, aqui é captura. Carro. É motorista, entendeu? Mano, eu peguei uma técnica muito boa, velho, de entregar. Eu também. Ah, meu Deus. Velho, eu consegui escutar o Duque, velho. Ah, bota o Duque, né, safado. Ué, TG, tu não tinha conseguido ver a primeira vez que você fez isso? Não. Aqui, TG, por onde eu entrego aqui, ó. Eu vou pelo caminho mais curto ainda, TJ. Porque eu entreguei. Ah, mas subir aquela escada lá é brabo. Vai, moleque. Calma aí, calma aí. Ixi, foi mal. Deixa eu tirar aqui. Alguém é tirando aí, ó. Bora, tio, né? Aqui não tem que subir não, Chris. Aqui não tem que subir o carro, não, filho. Tá assim, vai dar um tapinho aqui, ó. Eu falei, peraí, eu vou tirar o carro, vou tirar o carro, vou tirar o carro. Porra. Eu vou tirar o carro, vou tirar o carro. O TJ subiu. Eu subi por aí não, subi lá por baixo. O que que eu tô falando? O que que é isso, Jerry? Quem é o Jerry? Você vai me tirar do carro? Jerry, você vai explodir meu carro, Jerry. Ah, explodiu meu carro, Jerry. O cara tá com um avião ali, velho. Ô, Jerry. Mas por que você pegou o avião? Por quê? Qual é o motivo, mano? Não, Duque. Passa por cima do negócio, ó. Volta pra baixo. Ah, tem que começar pra baixo. Me dá carona aí, quem tá aí de carro aí. Você tá mostrando. É que o Kaleve eu subiu, eu subiu. Pô, mano, o Jerry atrasou o time, mano. O Jerry atrasou o time total, mano. Dá o carona aí, Duque, dá o carona aí, Duque. Cheguei, cheguei. Ai, porra. Quase no carro. Bora, 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 bora. Tá empatado, tá empatado. O Rui vai desempatar agora, parceiro. Como se faltou? Como assim, caralho? Ô, Dick, não vai por aí não, mano. Sai. Porque aí é pior. Sempre tem gente descendo. Eu vou lá por trás. Aí, ó. Tem que botar uma pessoa voando ali. Ai, moleque. Ai, ó, ganhamos. E agora. Ele tá me socando. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Boa, moleque. Boa, moleque. Capturador. Tô indo limpar agora minhas cuecas. Já laveu o quintal aqui, minha cachorra. E só limpar. Passa o paninhozinho lá onde fica a cabeça solo e pronto. Que isso, pô? Ó, tá vendo aí, né, mano? Que isso, pô? Esse cara é louco, velho. Olha as ideias do cara, mano. Com esse arrombado, esse moleque lixo aí. Ah, ah, ah. Ninguém, mano, tem me matado aquela rodada. Ah. E clame com ele. Mano, esses caras vão ficar assim, que nem cão e gato agora. Se você for matar um outro, mano... Ah, não faz isso não, Kaleohack. Na moral, velho. Não, mano, o cara quer zoar, velho. Na moral, velho. O pai, o personagem maldito, ai. Vamos zoar também. Rapaz, na moral, não tô matando ninguém, velho. Tô batendo em ninguém. Os caras vêm me bater. Depois reclamam. Nossa, matei umas duzentas NPCs aqui, olha. Pô, maluco sons. Ah, por aqui, TJ. Tem entrega. Sim, mano. Porque aqui não tem passagem de ninguém. Ô, calma aí, calma. O Crazerin só de boa, só na expectativa. Vai, filhão. O Crazerin só na expectativa. Uma pena que a expectativa... Vai, moleca. Porra. Ah, mano, foi mal, mano. A gente tá subindo por lá, mano. Aqui é só lugar de descida. Pô, meu time é forte. Ah, o Crazerin só é o porteiro. Só esperando que ele passe e não passe. O problema... Ó, a gente só falou um bagulho. O problema não é nosso, que é o nosso time tem mais gente, então a gente tá entregando mais. Ih, cara, foi mal. É mesmo, é? Então, meio que tipo, caguei pra ele. Eu não vou. Subi, subi, subi. Por onde o Duque falou aquela hora, mano? Nossa, que vontade de passar isso do Duque. Ô, Crazerin, tu pra onde o Duque veio? Você é maluco? Passa aí, pô. Vai ter que ir pro outro pneu. Ai, essa discórdia. Essa discórdia no Discord. Pronto, falta só um agora. Ei, calma aí, velho. Essa discórdia no Discord não rola, né, galera? Não rola, né? Essa discórdia no Discord. Mano, eu vou matar um monte aqui, mano. Ó, ó, ó. Toma, vai pra vala você dele. Pega aí, moleque. Ganhamos. Vai pra vala, vai. Boa, moleque. Boa, Capturadations. Capturadations. Vocês são Capturadations, mano. Mano, eu nunca desconfiei desse time aqui. Mano, eu nunca desconfiei desse time aqui.